Oi pessoas, tudo bom com vocês? Então gente, estou muito empolgada hoje aqui para falar de um escritor e de uma leitura e assim, estou gravando isso aqui no final de domingo, tirei uma sonecona. Estou me sentindo culpada agora? Estou, né? Porque toda vez que eu durmo, eu penso, podia ter trabalhado, podia ter preparado uma aula, mas enfim, estou tentando lutar contra essa culpa ridícula e estou feliz por ter tirado uma soneca. Vou ter insônia hoje da noite, vou, mas daí eu leio, não tem problema. Eu vim contar para vocês hoje que uma das muitas coisas de Carol é tentar fazer o que vocês pedem nos comentários desses vídeos. Eu queria pedir para vocês, deixem seus comentários, nem que seja o coração, uma carinha triste, uma carinha brava, um ok. Lembrem que quando vocês comentam, quando vocês curtem, vocês estão mostrando para o YouTube que vocês estão achando legal o que eu estou fazendo e assim o YouTube vai mostrar meus vídeos para mais pessoas e vocês vão me ajudar muito e vão ajudar esse canal a crescer. Então gente, sempre que vocês pedem alguma coisa nos comentários, eu tento trazer um vídeo para vocês. Já falei do Nelson Rodrigues, já falei de Razão e Sensibilidade e eu estou aqui hoje para falar de Érico Veríssimo e o livro Olhar e os Lírios do Campo. Mas é claro que, como uma boa professora de literatura, eu vou aproveitar esse vídeo e falar um pouquinho mais sobre a vida do Érico Veríssimo, a obra dele como um todo e daí a gente vai terminar falando do Olhar e os Lírios do Campo. Fiz muitas anotações, vou pegar aqui para não me perder, tá? Bom, o Érico Veríssimo, ele nasceu em 1905 em Cruz Alta e morreu em 1975 em Porto Alegre. Ele teve, assim ó, várias profissões, tá? Ele teve uma farmácia em Cruz Alta que não deu certo, ele não nasceu para o comércio, então a farmácia fechou. Em Porto Alegre já, ele foi revisor e tradutor da editora Globo em Porto Alegre. Ele foi professor de literatura brasileira na Universidade da Califórnia e ele foi diretor do Departamento de Assuntos Culturais da União Pan-Americana. Eu achei fino? Eu entendi o que é, não, mas eu achei fino isso daqui. De acordo com os livros que eu reli aí e pesquisei para fazer esse vídeo, a obra do Érico Veríssimo pode ser dividida em duas fases. Na primeira fase, eles chamam de romance social urbano, porque geralmente essas histórias se passam em Porto Alegre. Tem dois romances apenas dessa fase que não se passa em Porto Alegre, se passa numa cidade, assim, fictícia, mas todos os outros acontecem a história em Porto Alegre. Nesses romances da primeira fase, desse social urbano, a gente tem o registro de valores e costumes da pequena burguesia, a interrogação a respeito do sentido da vida, então a refletir sobre a existência e tal. Também temos conflitos dramáticos, centrados na ordenação familiar e na luta pela ascensão social. Isso a gente vai ver bastante no Olhar e os Leiros do Campo. Temos uma linguagem tradicional e elegante. A segunda fase dele é conhecida como crítica social. tem a fala sobre a ascensão e a queda política da classe dos estancieiros gaúchos, até porque isso foi uma coisa que ele testemunhou na família dele, era uma família de estancieiros que foi perdendo a riqueza, perdendo o status, então é uma coisa que ele pôde registrar sendo testemunha. A gente tem alguns relatos alegóricos, ou seja, algumas histórias que são metáforas para coisas que estavam acontecendo na nossa sociedade. A gente tem alguns reforços ideológicos, que ele usa então os romances para reforçar as ideologias que ele acredita, que ele defende. E indagações morais e políticas. Isso a gente vai ver muito, por exemplo, em Incidente em Antares, que está meio destruidinho, está meio destruidinho, pobrezinho. Mas, gente, é um baita livro. Se vocês ainda não leram Incidente em Antares, leiam, por favor, porque é um livro incrível. Dividido em duas partes, uma parte mais legal que a outra, vale muito a pena. Também dentro dessa segunda fase, desses romances de crítica social, a gente tem o Tempo e o Vento, que está aqui de costas para vocês, o meu box. Mas ali é o Tempo e o Vento. Eu tenho que criar uma certa vergonha na minha cara, porque eu só li o Continente 1. Tem mais 222 livros do Tempo e o Vento que eu não li, mas um dia eu chego lá. Bom, vamos falar especificamente de Olhar os Livros do Campo, que foi o pedido, então, do meu querido ex-aluno Guilherme Lousada. Eu reli o Olhar os Livros do Campo, eu já tinha lido na faculdade no ano de 2001, né? Então, eu fui reler Olhar os Livros do Campo. E eu tenho esse livro só porque um dia eu comentei com o meu colega Paulo, meu amigo desde a época da faculdade, agora meu colega de trabalho, já há um tempo. Eu falei para ele, Ai, Paulo, eu gosto tanto de Olhar os Livros do Campo. Eu me lembro que eu chorei tanto dele. Ai, eu tenho um volume, eu vou te dar. E ele me deu, gente. Não é uma graça? Uma pessoa que dá um livro desses, porque a pessoa é um anjo, não é um ser humano. É uma capinha dura, bem bonitinha, bem lendinha. E eu amei muito ganhar esse livro, foi muito especial. Então, eu relio Olhar os Livros do Campo para poder vir aqui falar para vocês um pouquinho mais sobre esse livro. A minha lembrança, assim, sentimental do livro é que eu sofri muito lendo esse livro, gente. O que eu chorei lá em 2001, né, nesse livro. Ai, refleti sobre a minha vida, me questionei quem eu era, o que ficaria depois que eu morresse. Olha, gente, um drama semi-adolescente aos meus 20 anos de idade. Ai, que velha, que tristeza, mas enfim. Bom, eu separei aqui dois trechos de uma fala do Érico Veríssimo. O que ele fala sobre Olhar os Livros do Campo? Ele diz o seguinte. Com a publicação de Olhar os Livros do Campo, operou-se uma mudança considerável em minha vida. Posso afirmar que só depois do aparecimento de Olhar os Livros do Campo é que pude fazer profissão na literatura. Então, diz que quando ele lançou esse livro, foi uma grande surpresa para ele e para os editores, porque foi muito vendido. E só a partir dele, ele entendeu a literatura como uma profissão, poder se sustentar dela e tal. Ele também diz o seguinte. Confesso, entretanto, que não tenho muita estima por este romance. Acho hoje um tanto falso e exageradamente sentimental. Sua popularidade, às vezes, chega a me deixar constrangido. Ai, gente, né? Eu até entendo, né? Eu sempre penso, né? Tem coisas que a gente faz que a gente depois fica Ai, que vergonha que tá isso aí, né? E agora com meus vídeos aqui no YouTube, tem uns que eu penso, ai, que vergonha. Aquele da Anne Frank como um rio chorando. Eu tenho uma vergonhinha, mas foi assim, né? Foi sincero, né? No momento, então não faz mal ficar aí. Quando eu li esse livro em 2001, eu fiquei muito impressionada com dois pontos. Um é que a narração da primeira parte do livro é feita de uma maneira vai e vem. A gente começa o livro conhecendo o Eugênio, que é o personagem principal. Recebe a notícia que a amiga Olivia, uma médica, ele também é médico, tá agonizando no hospital. Então, ele pega o motorista e sai desesperado dirigindo o carro pra chegar em Porto Alegre pra tentar chegar a tempo antes dessa amiga falecer. E durante todo esse trajeto de carro até Porto Alegre, ele vai relembrando, ele vai reconstruindo a vida dele, ele vai nos apresentando quem ele é e de onde ele veio. Então, nós temos o caminho dele até Porto Alegre, a angústia dele, não chegava nunca, parecia que era horas, 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 horas e não chegava nunca. E também ele relembrando da infância, da juventude, das escolas que estudou, da faculdade de medicina, onde ele conheceu a Olivia, das humilhações que ele passou por ser de uma família muito pobre. E a gente tem algo no livro, uma coisa gráfica, que na época, em 2001, me chamou muito a atenção, eu achei muito genial, que foi a mudança de letra. Então, a gente tem esse tipo de letra quando ele tá falando do passado dele, quando ele tá tendo as lembranças, e muda pra essa letra aqui, quando ele tá falando dele dentro do carro, e com a angústia de chegar a tempo no hospital pra ver a Olivia e tal. A outra coisa que me chamou muita atenção e foi inesquecível pra mim, é um trecho. A Olivia escreveu muitas cartas pro Eugênio. Teve um período da vida deles que ela foi morar numa cidade, Nova Itália, sendo médica nessa cidade, e eles se afastaram, e ela escreveu muitas cartas pra ele. E numa dessas cartas, ela escreve o seguinte, e quando o amor ao dinheiro, ao sucesso, nos estiver deixando cegos, saibamos fazer pausas pra olhar os lírios do campo e as aves do céu. Gente, faz 20 anos que esse trecho me emociona. Eu aqui já até meio que me engasguei. Eu não sei por que que isso me toca tanto, sabe? Essa coisa assim, né? A gente corre, 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 tem, 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 tem. Mas que não é isso aí, né? Para e olha em volta, né? Para e olha as coisas mais naturais que estão em volta da gente, que é tão automático que a gente nem percebe que estão ali, né? Não precisa ser os lírios do campo ou as aves do céu, né? Pode ser até uma coisinha na sua casa, né? Que tem uma memória emocional e eu acho muito lindo esse trecho. Eu acho que aos 20 anos eu prestei muita atenção nesse trecho e aprendi muito a fazer isso. Às vezes eu fico cega da rotina, do dia a dia, da angústia, né? Da ansiedade, das coisas que tem para fazer. Mas eu me obrigo a parar e olhar para as pequenas coisinhas que são as nossas alegrias. Eu acho que se tem um livro que me ensinou alguma coisa foi olhar os lírios do campo quando eu tinha 20 anos com esse trecho maravilhoso. Então essas foram as duas coisas inesquecíveis para mim. Agora relendo esse livro bem mais velha, mais lida, né? Com muitas, muitas leituras da bagagem, com mais até consciência social, com mais contexto, eu acho, histórico e político. Tem dois trechos que eu queria ler para vocês que me chamaram muita atenção. Por mais que o Eric Veríssimo tenha um pouco de vergonha desse livro, eu acho que esses trechos e muitos outros que eu tirei da segunda parte do livro, eles... É incrível como eles ainda nos servem hoje em dia. Como que é uma coisa escrita, uma coisa, né? Um livro escrito em 1938. Esqueci de falar para vocês que Olhar os Lírios do Campo foi escrito em 1938. Como que esse livro ainda pode ter trechos que fazem, infelizmente, tanto sentido para a nossa sociedade em 2021? A segunda parte do livro, o Eric Veríssimo critica muito. Ele entende que a primeira parte do livro ela é mais assim dinâmica, ela aprende mais por esse vai e vem de narração, de tempo, né? De passado e de presente. E a gente fica naquela expectativa ele vai chegar a tempo, ele vai chegar a tempo. Tem que ler para saber, hein? A gente leia e descubra. E a segunda parte é mais assim coisas que estão acontecendo na vida, reflexões, o Eugênio decidindo se muda a vida dele ou não, as novas visões que ele tem a respeito da própria vida. Como eu falei para vocês lá nas características da primeira fase do romance do Eric Veríssimo, que diz conflitos dramáticos e interregação a respeito do sentido da vida, a gente vê muito isso aqui na segunda parte do Jornal e Os Vídeos do Cão. Bom, é nessa parte que a gente tem o seguinte trecho. Ouro. Por que era que os homens não se esqueciam nunca do ouro? Ouro lhe lembrava outra palavra, sangue. Tempo também era sangue. Ouro se fazia com sangue. Esse trecho é uma reflexão do Eugênio depois que ele testemunha a morte de um funcionário numa empresa e o cara é tipo assim estraçalhado por uma máquina da empresa e depois que se tira o corpo e tal o cara ali da sessão diz assim não, vamos voltar aí a trabalhar, a produzir porque tempo é ouro. A gente fala tempo é dinheiro, mas aqui ele diz tempo é ouro. Então, ouvindo isso ele faz essa reflexão. Quantas vidas, ainda mais em 2021, quantas vidas se perdem por causa da ambição do dinheiro, do ouro e se esquece do humano. Um outro trecho que eu separei é o seguinte e quando falo em aceitar a vida não me refiro a aceitação resignada e passiva de todas as desigualdades, malvadezas, absurdos e misérias do mundo. Refiro-me sim a aceitação da luta necessária, do sofrimento que essa luta nos trará, das horas amargas a que ela forçosamente nos há de levar. Isso é um trecho de uma carta que a Oliva escreve para o Eugênio e eu acho muito interessante que aqui a gente sabe que existem várias coisas ruins mas a gente não tem que dizer ah, existe coisa ruim, puxa vida. A gente tem que entender que a gente pode lutar de alguma maneira contra isso, o trabalho de formiguinha e se resignar de que vai, muitas vezes vai doer, muitas vezes vai ser difícil mas se a gente não fizer ninguém vai fazer. Eu penso muito no meu trabalho como professora, eu acredito realmente que quando eu vou e começo sete e quinze da aula de literatura para os meus alunos na minha escola estadual que eu estou mudando um pouquinho da vida desses alunos e que através desse meu trabalho de formiguinha eu estou lutando para que essas coisas ruins possam um dia desaparecer. A partir do momento que eu trago obras que falam sobre assuntos diversos, sobre aceitação, sobre empatia, sobre amor e até mesmo quando se fala de ódio, de preconceito, faz as pessoas refletirem e talvez dizer hum, mas isso aqui não está legal. Então eu acredito que eu faço um pouquinho disso através das minhas aulas e eu espero que vocês neste momento estejam pensando hum, eu também acho que eu faço porque é na força desses nossos trabalhos de formiguinhas que a gente vai conseguir mudar essas coisas tudo erradas que estão aí, né gente? Tamo cagado, tamo criado. Não sei se eu poderia falar isso, mas agora saiu. Então né, vamos pensar, vai doer, tem dias que eu choro, que eu acho que eu estou sendo ridícula, que eu não estou fazendo nada que preste, mas tem outros dias que eu fico realizada, que eu digo uau, que massa que é a vida. Vamos passar por esses dias ruins, vamos nos agarrar nos dias bons e vamos ter força, né? Olhar as linhas do campo em 2001 e em 2021 me desperta isso, me desperta essas reflexões e essa crença de que o trabalho pequenininho de cada um pode melhorar coisas e por mais que a gente ache muitas vezes ah, a humanidade está perdida, eu sou a primeira que digo, eu estou só esperando um meteoro porque a humanidade se perder, não sei o que, mas no meu coração na verdade tem esperança que a gente possa resgatar as coisas boas e olhar os livros do campo nos ajuda a ter essa esperança. Então, né? O Érico Veríssimo não precisava ter tanta vergonha do livro porque ele traz coisas boas e positivas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre o Érico Veríssimo, deixe uma curtida, deixe um comentário, nem que seja só um emoji, mas curtam também esse vídeo, gente, para o YouTube saber que tem gente que gosta desse canal aqui, humilde, sincero e carinhoso. Olha, agora eu vou contar uma coisa para vocês que eu me acho maravilhosa. Eu encontrei a mãe de uma amiga minha na rua e ela disse assim para mim, quero te pedir um vídeo, eu quero que tu fale sobre o tempo e o vento. Então, assim, está aqui o tempo e o vento, eu falei para ela, mas eu só li o Continente 1. Então, gente, quem sabe eu consigo dar conta dessa leitura e um dia trazer um vídeo só sobre o tempo e o vento, que vai precisar, né, gente? É um monte de livro, né? Então, vai precisar de um vídeo só para eles. Deixem comentário, me digam que obras do Érico Veríssimo que vocês já leram, se vocês já leram Olhar os Líos do Campo, se também marcou um pouquinho a vida de vocês. Me contem se vocês já leram Incidente Antares, que eu amo muito, acho que eu já li umas quatro, cinco vezes esse livro. Deixem os comentários, querem fazer pedidos? Façam pedidos que vocês estão vendo que sempre que eu posso, eu trago o vídeo de acordo com os pedidos de vocês. Um beijo para vocês e até mais ler. Tchau, 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 tchau.